Olá Amélia, estou aqui para te mandar um grande beijinho, dando-te muita força. Sei que vais conseguir superar esta fase menos boa. Estamos juntos, um grande beijinho. Oi filha. Mãe, não estás a acreditar? Não fiz, anda cá. Mãe, o Pizzi, então, mandou um vídeo, o outro. Olá Amélia, estou aqui para te mandar um grande beijinho, dando-te muita força. Sei que vais conseguir superar esta fase menos boa. Estamos juntos, um grande beijinho. Olá, estou aqui para falar sobre o impacto da Terra dos Chãos na minha vida. Graças à Terra dos Chãos, consegui acreditar que os chãos podem se mesmo tornar realidade. Além disso, fez-me ganhar mais força para continuar a lutar por mim, pelo que eu quero alcançar, os meus sonhos. Ainda nem para a realidade tudo o que aconteceu. Sempre que me lembro, fico super feliz. E continuo super agradecida. Estou mesmo muito contente. Obrigada por tudo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.